E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Vamos lá, a gente achou o Nathaniel, ele tava vivo aqui. Vamos voltar pra... Voltar pra Kirkwall. E vamos fazer uma side quest... A dos Kunari não, né? Mas vamos fazer essa secundária do Massacre da Mina. Simbora. Eu não vou fazer agora. Primeiro a gente volta pra Kirkwall. Eu provavelmente... Vamos tá indo pra Dark Town, fazer a quest do Enders. Oh, louco. Stop. Você não é mais divertido. Caramba. O Enders quer matar a Knight Commander Meridith. As coisas estão piorando. Why? Olha isso, galera. A mesma mulher em todos os cantos. Olha isso. Não economizaram nem nos bonecos. O que isso quer dizer? Há alguma forma de não fazer isso? Eu passei o passado 3 anos pesquisando os métodos de Tevinter Magistras. Por que não estou surpreso? Eeeee! É. Eles são os únicos que nunca gostaram de revés a presa de espírito. Não apenas para perdoar as vítimas. Eu acredito que eu tenho uma formula para uma potência que pode separar Justiça e mim. E quais são os riscos? Ah, cara. Vamos lá. O Enders está tramando uma parada. Me fale sobre essa fórmula. Is it just a potion? Is there anything more to this ritual? No, no ritual. Just mix the ingredients up and... Boom. Justiça e eu are free. And we can take our rightful place among free mages. Drakestone. What is Drakestone? The Tevinters used to mine it for their apothecaries. There should still be deposits in the bone pit. Célapetre. Where would we find Célapetre? It's a crystal that forms from concentrated manure and urine. Eugh. We can't just buy it somewhere. It's not used by mages here. There's no reason for any merchant to stock it. I suggest we search the sewers. There's an entrance not far from here in Darktown. Ok, vamos lá. Parece fácil, né? I assure you, we'll find them. I could not have begun to do this without your support. O Fenris não gostou. Puta merda. O Fenris fica puto toda vez... Ah lá. Voltamos a ser neutro. A amizade com o Fenris foi pro caralho agora. Caramba, mano. Ah, Fenris. Vamos tirar ele do grupo um pouquinho. Botar a Aveline, não é? No grupo. Isso me deixa puto, cara. A gente perde amizade com o personagem. E a gente demora a recuperar. Fica mais difícil de recuperar. Eu acho que eu vou pegar umas habilidades diferentes aqui com a Aveline. Por exemplo... Bravery. Bravado ou Brav... Eu vou pegar Bravura. Deixa eu ver uns negócios aqui com ela. A arma parece boa, mas não é. Essa daqui dá armadura. Gera agro. O escudo dela parece que é melhor. Então eu não vou trocar, não. Vamos lá. O Fenris estava amigo da gente. Fizemos a droga da Quest. Ele ficou... Unfriendly. Sacanagem isso. Ô, louco. O que essa mulher está falando? De do nada. Vamos lá. Tô pronto. Vamos. De novo. De novo. Lyriun Smuggler. Contrabandista de Lyriun. Nossa, minhas passivas... Desativaram todas. Ah, maldita trap. Ah, maldita trap. Beleza. Beleza. Nada a ver essa luta com esses contrabandistas de Lyriun aqui embaixo. Uma luta bem desnecessária, eu diria. É isso? É isso? Isso é isso. A Célia Petra deveria ter se formado aqui embaixo. Oh, eu não quero tocar isso. Vamos ver se podemos encontrar mais depósitos. Ok, vamos procurar mais. A tal da parada não é aqui. Ok. Nossa senhora. Eu dei 1k de dano. O Varick deu tipo hit kill no mago. Enigma de Kirkwall. De novo. Todo mundo sabe que o véu é fino em Kirkwall. Ah, não sabia disso. Interessante. O véu... Ah, deve ser por conta dos escravos, né? Muita humilhação e morte. Vamos ver se podemos encontrar mais depósitos. Como morreu muita gente em Kirkwall. O véu deve ter ficado fino, né? Com as almas dos falecidos. Faz sentido. Um, alemão dos accidents. Ah! 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 E aí 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 Esse cajado é bom mas o meu o meu tem status o meu é bem melhor E aí 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 qual mora Ainda bem que eu desarmei essa parada Maluco, consegui matar O Enders vai se matar Eu acho que ele vai morrer Vamos usar a poção Morreu Não teve como usar a poção O que que tá acontecendo aqui? Por que que a Por que que a Aveline não puxa a agro, cara? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Por que que ela não ativa isso aqui? Por que ela não puxa a agro Vamos lá O Rock não tá usando A gente já usou poção duas vezes Vamos lá Dá um danão em área O Enders morreu de bobeira ali E aí Vamos ver se podemos encontrar um pouco mais depósitos. Por que o Enders morreu? Estou tentando entender. Ele deve estar com alguma parada nas táticas. Vamos lá. Se não estiver na ordem, ele acaba fazendo merda, né? Então vamos lá. Vou mover para cá essas táticas aqui. Senão ele simplesmente acaba fazendo besteira, né? Por exemplo, ativar vingança. Quando a vida estiver baixa, desativa. Não, pera. Reactivate. Agora sim, galera. Nossa, mano. Por isso que ele morreu. Eu fiz uma tática merda. Não foi merda. Foi uma tática boa. Só que eu acabei não colocando para desativar. Eu coloquei para ativar. Aí ele ficou bugado. Provavelmente. Deve ter ficado indo e voltando. Dragon Scale. Rapaz. E esse anel caiu? Mana e regente de mana. Finalmente. Agora é só voltar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ih, eu tenho que ir para The Bone Beach. Aquela mina que tem dragão e a porra toda. Vamos lá. Vai dar uma treta, mas vamos lá. Antes de ir para The Bone Beach. Não tem nada para falar com... Não tem nada para falar com o... Com o nosso amigo Fenris, né? É doido. Vamos só ir embora daqui direto e... E ir para The Bone Beach, né? Ah, dá para fazer bomba aqui. Vamos lá. Cell Grenade. Isso aqui é muito caro. Eu não tenho... Eu não tenho os recursos. Revive Companion. Isso aqui é bom. Bomba de fogo. Fiz um monte de bomba. Vamos embora. Bom, em The Bone Beach tem duas missões para fazer. Massacre da mina e a do Enders, né? Vamos lá. Caramba, o Massacre. Morreram todos os mineiros que estavam aqui. Teve uma parada nas táticas da Aveline. Ativa, ativa. Assault. Vitaliation. Ela tem umas... Ela não usa... Ela usa, ela usa. Só para ter certeza. A Aveline está correta. Não precisa trocar. Ô, jogo bugado. Não quer sair? Olha lá. O jogo não quer sair da tela. O jogo não quer voltar. O jogo não quer... Que bugado, mano. Eu literalmente tive que voltar o save. Porque o botão Back... Não estava funcionando, cara. Que estranho. Eu nunca vi um bug desses. Nunca vi nada parecido. Será que tem alguma espada de Kunari aqui? Vamos dar uma olhada. Para baixo. Uma missão é do Enders. A outra missão é do Massacre da Mina. Eu acho que eu vou vir na do... Acho que eu vou vir na missão do Enders primeiro. Depois eu vou vir na missão da... Do Massacre. Vamos lá. Vamos lá. Cara, por que que eu tenho que ficar trocando? Os personagens? Que estranho. É muito chato ter que ficar trocando de personagem toda hora. Eita, teia de aranha. Vamos lá. Posição. Vamos lá. Opa! Todo mundo pôr de nível. Cara, eu odeio aranha, cara. Essas teias de aranha fudidas. O que caiu aqui? Juramento dos Wardens. Não, isso aqui dela é muito melhor. Vamos lá. Vamos ver se vai bugar de novo o jogo. Constituição, força, willpower. Vou botar willpower. Chances de silenciar inimigo. Não sei se isso é bom. Holy Smite. Isso aqui dá mais dano em criaturas do Fade. Cara, tem coisa muito boa aqui. Vamos pegar isso aqui. Chances de matar criaturas do Fade é sempre bom. Aqui já tem coisa... Isso aqui é bom. Spirit Strike. Vamos pegar. Ele gasta menos mana. O Vary que eu acho que vou pegar a Constituição, né? Pra não morrer. O Vary que é um personagem que eu tô com medo de morrer. Tipo, no meio dos combates. Vamos lá, 43. Willpower. Acho que tá na hora de aumentar um pouquinho mais a vida dela. Não vou pegar nenhuma outra habilidade daqui. Defender. Eu devia pegar algumas coisas daqui, né? Ou não vale a pena? Eu acho que defender é... É meio... Overpower. Não precisa pegar defender. Vamos dar uma olhada nas táticas dela. Ela não tem... Ela não tem aquela parada roubada. Que é o imovable. N. Activate Mode. Imovable. Pronto. Agora tem. Deixa eu ver uma parada aqui nela. Coloquei muita força no personagem. Dá pra usar umas paradas aqui. Vou vender tudo, cara. Na moral. Escudo, eu vou vender tudo. Isso parece que tem um depósito de dregstone. Eu preciso de uma escrapar de uma parte mais profunda. Deve haver mais mais. Deve haver mais. Vamos pegar mais. Nossa senhora. Eu não me lembro desse material. Se a gente já tinha pego esse material ou não. Eu não me lembro. Maluca. Muita poção que a gente pega. Amadilha. Boa. Aveline tá untou o bicho. Eu acho que eu vou parar de trazer o Varick no grupo, cara. O Varick tá tornando tudo tão fácil. There should be more further in. There should be more further in. Maluco, tu só fala isso? O lugar já é ruim. E tu repete a mesma coisa toda hora. Hum, vai ter VARTERRAL. Tenho certeza. Olha. Grifon Feather Belt. Qual que eu sinto que o Rock tá usando? Ataque, defesa, crítico. Eu vou deixar isso aqui com ele. Acho que eu vou colocar na Aveline. Deixa eu ver. Ataque, defesa, crítico. Põe isso daqui. Ih, armadilha doido. Não acredito nisso. Tamanho da aranha. Por que a Aveline não tá usando a defesa, cara? Agora ela usou, desgraçada. Cara, essa aranha dá muito dano, galera. Criatura das trevas. Criatura das trevas. Beleza. Aquela aranha era super tunadaça. Ela... Isso deveria ser o suficiente. Simplesmente arrancava a vida do personagem... Com ataques que pareci que tava atravessando a defesa da Aveline. Opa! Superior Gauntlet Eu não vou trocar nada Vou vender tudo no NPC Vamos embora daqui Parece que tem alguma coisa a mais A gente vai ter que conversar com o Enders Mas antes eu vou descer aqui E vamos ver o que a gente faz aqui Nessa parte aqui Ih, barulho de Eu acho que eu vou deixar o Shield Defense Self, N, pronto Pra ela tancar, senão ela morre Senão não adianta A Aveline não aguenta Maluco Um dragão de verdade, galera Era um dragão de verdade Ataquem Tá bugado essa porra Tá bugado isso? Não acredito Parece que tá bugado Minhas skills não saem Vai Ah, agora iniciou o combate Parece que tá bugado Negócio estranho O Rock tá na frente do dragão Vou ter que controlar Vou ter que controlar o Rock Ok Eita, o dragão subiu, maluco O Rock tá na frente do dragão 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 Maluco o dragão O dragão só manda os filhotinhos dele Pra cima da gente Aveline quase morreu Vou começar a atirar Pera aí Tem que ter tiro lá Não tô conseguindo Ah, tem que ir lá pra cima Pera aí Não, não tem como chegar lá E aí, dragão Como é que vai ser? Maluco, como é que vai ser? Ah, vai descer agora Caramba, que dragão Que dragão da puta, tá ligado? Que dragão desgraçado, mano Aveline tá quase morrendo Vou ativar A defesa aqui Ele vai voar de novo Como sempre Os filhotinhos Ah, tem um grande ali, hein Meu amigo Olha isso A quantidade de dragão atrás de mim Aveline Pelo amor de Deus Taunta Filha da mãe Beleza, eu consegui me salvar Prendi Maluco Vou ter que bater lá em cima Aveline vem junto Pra tancar Porra, tá atirando no Varick Cara, é de sacanagem Boa, vai descer agora Caramba Que demora, cara Ele mordeu o Rock O Ender está morto Quase morreu Maluco Hum, acho que eu consigo prender aquele dragão Não, não vou nem tentar Vou só ajudar a matar Meu Aveline Meu amigo Aveline tá morrendo, cara Prendi todo mundo em volta dela Vou ativar de novo o Vengeance Pra poder bater Meu Olha o Varick correndo Meu amigo Vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, eu vou poder fazer uma espontagem! Você é uma espontagem! Eu acho que o meu arm vai ser um pouco. Vou gravar isso mais um pouco mais um pouco. Nós vamos gravar isso mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco. Maluco! Tá faltando uma poção na barra do Enders pra ajudar ele. Restoration, vamos lá. Pronto, encheu boa parte da mana. Bora dragão, desce! Ah não, não atire em mim não, filho da puta! Eu não tenho muito... Eu tô sem mana. Ele vai descer. Boa, desceu. Filho da mãe, cara. Onde ele tá? O Rock não ataca, doido. Eu não tenho muito menos inimigos. Vem! Estoura! maluco ele não solta a velhine de jeito nenhum o bicho o bicho não solta ver vou tocar bomba nele o que mais você quer? eu perder a sua força o que você quer? eu perder a sua força eu perfei você eu consegui me consegui me curar e acho que dá para matar esse bicho agora e ele não vai mais voar o filho da mãe o cacete galera bom então essa essa era a ameaça e isso era o que tava matando os mineiros e era isso que não deixava os caras trabalhar em paz e o rai dragon meu amigo o pai dragon fire nossa cara e olha os itens que caíram doido e caiu até coisa para o senris cara meu amigo Warplate of the Champion isso aqui é novo a luva do campeão negócio campeão novo vamos ver aqui que que eu posso jogar fora aqui eu tenho que jogar as paradas coisa fora aqui para o dragão a lula de status que eu vou jogar esse aqui fora mano destrói e pronto pegamos o item para o fênis o maluco e vamos vazar desse lugar aqui e terminar a quest do enders e olha esse peitoral maluco cara esse é o peitoral da abertura do jogo né e quando você começa o dragão e de dois o rock tá com essa armadura aqui não tá e pelo menos a a parte de cima da armadura essa é muito massa cara eu vou ver um negócio aqui na velhine não tem que ficar com isso aqui tudo ativado na bodyguard também não tem que ficar ativado que bodyguard a gente só tem que usar em momentos bem desesperados aliados tipo aliado morrendo aí tá com a bodyguard aliado sendo atacado sendo atacado por melee ou ranger de coisas assim e a estamina deixa eu ver aqui self mana ou estamina estamina em 25% um desativa bodyguard coisas assim eu acho que esse é o melhor E aí E aí e eu vou primeiro em rai tal avisar do massacre da mina vamos lá E aí e vamos falar com o cara aqui Starkhaven é muito pretensivo para mim e o Cumberland é muito absurdo você sempre diz que você odia o compromisso mas aqui você está seis anos depois, ainda no lado de Hawkside Dabaline eu pensei que você teria notado por agora eu falo muito eu acho que é um bom companheiro né deixa eu vender umas paradas aqui só para a gente ter certeza aqui deixa eu ver Enders cajado ruim cajado ruim arco ruim e round master vende vende isso aqui fica a daga eu acho que eu vou ficar não vende finesse fica se ele fica esses escudos vão tudo ser vendidos tá eu simplesmente não vou usar essa espada de uma mão vende esse aqui vende vende também vende também vende também as demais armas não tem mais o que fazer né eu tenho as armaduras meu amigo vende 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 essa gauntlet é de magia vende vende também vende também vende também meu Deus do céu dragon scale eu não sei se eu vendo eu fico porque tem coisa de dragão que é boa esse anel é bom o resto é que eu vou vender vamos lá maluco os mineiros morreram o cara se preocupando com as coisas seu egoísta infelizmente o seu equipamento não conseguiu e nem os seus funcionários oh meu coração tantos anos de investimento eu estou pergadado 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 eu vou pegar eu vou pegar a mina dê-me o meu pão talvez em alguns anos eu possa voltar em ordem o que? beleza 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 caramba esse cara só teve prejuízo né mas pelo menos a mina agora é nossa e com a mina sendo nossa a gente consegue fazer uma grana no futuro se considerar história e tudo né deixa eu ver uma parada aqui da armadura Gauntlet of the Champion Warplate of the Champion hum é tudo é tudo bom é tudo bom no set deixa eu ver eu não tenho nenhum bônus aqui vamos fazer o seguinte vamos ir atrás atrás da missão do Enders agora Aveline e Varick são amigos eles são tão eu acho que ele gosta mais da Aveline do que ele gosta da Isabela vamos lá Enders como assim doido ele quer entrar na igreja o que eu deveria dizer o que precisa ser feito cara isso só suspeita tem poção caramba filho da mãe cara tá bom ele me hum é suspeito mano eu ajudo pai caramba vamos ter que fazer a quest dele agora de falar com a grande clériga que esquisito né o que que ele não pode nos contar o que ele vai fazer Enders o que você está tramando Enders 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 vamos vamos lá a gente disse que ia ajudar vamos ajudar ok o Varick ia fazer uma piada o Enders não deixou ele ele falou no meio do diálogo dele vamos lá vai dar uma merda isso vai lá maluco cara ele vai fazer alguma olha o Sebastian mas não vou falar com ele agora não o Varick vai mudar o que ele vai escrever agora eu sempre achei que eles tinham que publicar as histórias do Varick pra gente poder comprar na internet e aí grande clériga eu vim falar sobre magos os magos precisam da sua ajuda da sua O que vem para a guerra, é o povo dessa cidade que perderá. Aí você está. Eu estou procurando você por toda hora. Sua graça? Sua alma está preocupada, filha. Eu espero que você encontre uma barba para ela aqui. Ok. Acabou a quest? Vamos lá. O nome de Andraste, você daria isso para mim? Você tem sido um bom amigo, Varick. Oh, louco. Não, não. Você mantém seu pilão, Blondie. E você terá muitos mais sonhos de matar templários nela. Caramba. A roupa mudou? Eu não esperava você aqui. Mas... Deixe-me levar esse tempo para te contar o quanto eu te respeito. Você está por mim quando eu te dei todas as razões para se tornar. O que está acontecendo? Por que você está falando assim? Ele ainda vai estar aqui, sabe? Justiça. Muito mais depois que você e eu estivéssemos. Isso não significa a mesma coisa para um espírito. Ele só vai voltar para a Fade. Mano. É agora que você me trai? Normalmente, as pessoas não dizem coisas assim, senão eles estão começando a roubar alguém na frente. Nada disso é atendido a você, Hawk. Acho que eu tenho certeza. Eu esperava que nós tivéssemos um melhor caminho, mas... Justiça e Vengeance são muito interrompidos. Eu não posso dizer um dos outros. Você é um amigo melhor do que eu pensava ter. O que aconteceu? O que aconteceu? O que? O que? O que aconteceu? O Enders ganhou uma roupa nova. O manto... O manto... O manto... O manto de renegado. Que estranho. Ah lá. Beleza. Então... A gente ajudou ele a fazer alguma coisa. Ele não nos disse o que foi. E ficou bem esquisito, né? Esse diálogo com ele no final. Como se ele estivesse se despedindo da gente. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar fazendo... As quests que ficaram faltando aqui. Dialogando com alguns personagens. E na casa do Hawk... Tem coisas pra gente ler. E tem a missão da história também. On the loose. Só que eu não vou estar fazendo ela ainda não. Beleza. Então... Fui. Tchau.